Eu acho que você não gosta de me amar. Eu não me lembro de ter cuidado com a ASEAN. Quando eu estava conversando, eu não me lembro de ter um descanso. Ela não é uma espécieza. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Oh, você conhece muito bem. Você não tem como uma palavra de uma pessoa que diz que não é um maluco. É uma coisa estranha, o Sol. O que é você? O que é isso aí? E aí? É uma vez que você faz aqui na nossa mesa na minha vida você já fica com tua mão na minha vida é o que você acha é isso é que você acha que você acha é essa é... Então, responde assim. Eu acho que você está desvizando o que você está no final. Você é uma grande 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 história e para a gente tem que ser um grande grande que é um grande que a gente tem. O que é o Cristo da Terra? O que é oque? A gente tem que ver o que as pessoas mais levas. Você tem que ver o que é o que é o que é isso. E você tem que ver o que é isso. os que são os quebrados do mundo os quebrados os quebrados ainda não sei se ele não sei se ele eu sou e sou por que se transformar o O que você quer fazer isso? Ah, o que é isso? Ok. 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 Eu vou abrir uma vez, então eu vou abrir para depois. Então, quando eu vou abrir o Júl-Mor, todos os meus inimigos também. Vamos lá. Eu vou abrir o Júl-Mor. Eu vou abrir o Júl-Mor. Eu vou abrir o Júl-Mor! Eu vou abrir o Júl-Mor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado! Por favor... Tenha cuidado... Por favor... Tenha cuidado... Tenha cuidado... Tenha cuidado... Se tiver interesse, você pode awakening! Então, vamos nos atentar... Tentando... Temos que ir lá... Tentando... Eu não quero ir lá... Eu... Eu vou para olo... Vamos lá.